Se você está procurando um lugar confiável para comprar smartwatches na internet, acessa ilovekeysstore.com.br É o nosso parceiro aqui do canal. Lembra de usar o cupom FTECH que você vai ganhar um desconto. E o canal Fernando Tutoressec também vai ficar responsável na sua encomenda até você receber na sua casa. Será que você que tem contato direto lá com os seus colegas chineses lá? Sei que você fala com eles mais de perto e os caras te respondem rápido, né? Que bom. Conta para nós aí, Fernando. Quem é esse W66? É o Ivo 14 ou não é? Que história é essa? Vamos lá. É, vamos lá, vamos lá então. Na verdade a pergunta não é quem é, né? Quem é e sim o que é, né? Do que se trata o W66. Vamos lá. Só para dar uma introdução para o pessoal, né? O pessoal que não sabe ou não conhece, né? Essas siglas W, né? W26, W36, W46 e W56 são as siglas de, digamos, nomes de fabricação, né? Dos modelos Ivo dos últimos lançamentos, né? Desde o W26. Na verdade, desde o W16. Só que o W16 realmente era um modelo bem inferior. A gente inclusive nem chegou a vender. Então, desde o W16, né? Passamos pelo W26. Esse sim, vendemos. O W36, que lançou agora há pouco. Que nada mais é do que, digamos assim, um W26 no corpo do W56, que é o Ivo 13, né? Então, seria uma melhoria, né? Que trouxeram. Temos o W26 Plus, também uma versão com algumas melhorias, alguns diferenciais. Se o pessoal quer saber mais detalhes, podem entrar ali no canal. Tem vídeos de todos eles, tá? É, amanhã tem vídeo, que inclusive eu já gravei. Ele tá aqui na mesa também, mas tem vídeo que eu já gravei dele pra amanhã. Perfeito. A minha imagem, às vezes, fica mais escura porque eu tô trocando de tela aqui, viu? E eu tô sem... Não, mas tá ótimo. Não tá ruim aqui não, tá bom. Tá, beleza. Aí nós temos o W46, uma versão que trouxe ali a funcionalidade de botar foto de fundo de tela, né? Pra quem tanto queria essa função. E tivemos o W56, o tão esperado Ivo 13, né? O modelo que veio com 50 watt face, completíssimo, né? O modelo mais esperado de 2020 foi lançado e a característica, o nome dele é W56. Esse é o nome de fábrica dele, certo? Bom, dito isto, o que que acontece? O pessoal na China agora lançou um novo relógio com o nome de W66. O que que isso nos remete, tá? Nos remete que seja um modelo superior ao W56, ok? Ou seja, um número a mais, um número maior, teoricamente, teria que ser um modelo superior. Porém, porém, não é o caso aqui, ok? Vamos lá. Até pra ser bem direto, né? Vamos ser bem diretos, tá? O W66, ele não é, de forma alguma, o Ivo 14, tá bom? Ele não é Ivo 15 ou Ivo 16, que eu também já ouvi chamarem ele de Ivo 16. O W, vamos lá, vou repetir, o W66 não é Ivo 14, 15, 16, 18, 19, 20 até 1000. Não é, ok, pessoal? Só pra deixar bem claro, isso com certeza vai pra nosso corte ali, pro pessoal poder ter acesso a essa informação de forma mais ágil, né? Especificamente essa informação, tá? Agora, vamos falar o que é, então, o W66, pro pessoal que quer saber, então. Poxa, eu vi diversos vídeos, né? A pessoa vai se dizer assim, ô, Fernando, eu vi vários vídeos na internet, tem um monte de youtuber aí falando que o W66 é o Ivo 13. Já me falaram muito disso, nossa. Isso, é o Ivo 14, perdão. É o Ivo 14, tem vídeos no YouTube com umas baitas, umas thumbnail dizendo assim, original, W66, Ivo 14, Ivo 14 lançamento, Ivo 16 é o W66, sim. Temos várias, 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 várias pessoas aí fazendo esse tipo de conteúdo que é um tanto quanto tendencioso, né? Diga-se por sinal, tá? Vamos lá. Por que isso, tá, pessoal? O W66, ele nada mais é, nada mais é que uma versão em que juntaram praticamente todas as coisas dos últimos lançamentos e lançaram um novo modelo, tá? A gente poderia dizer que o W66 é uma atualização do W56, porém, ele não é uma atualização, ele é um produto à parte. Nós temos o W56 aqui e nós temos ao lado o W66. Um é melhor que o outro? Não, em hipótese alguma, tá? O que acontece é que você tem certas funções, certas funcionalidades em um e certas funcionalidades em outro. Você pode comparar ambos, escolher aquele que melhor lhe atende e você vai ter dois modelos excelentes, tá? Então, não existe esse papo, W66 é melhor que o Ivo 13 e melhor que o W56. Não existe, esqueça, esqueça isso, tá? Que nem tem um conhecido aí que faz vídeo pro YouTube que ele fala, esqueça, rapaz. Tá? Então, apenas então pra introduzir, ok? Não se trata dessa mentira que estão passando em alguns vídeos no YouTube. Não é, tá? Pessoal, isso é tendencioso, isso é pra dar views, né? Pro pessoal clicar e tal. Inclusive, é importante que o pessoal clique, não estou questionando. Obviamente, cada um faz o trabalho da forma como lhe convém. Mas é importante ter a informação correta, né? Então, se você põe um baita de um painel lá, bonitão, né? Uma thumbnail bonitona dizendo que algo é uma coisa que ele não é, você tem que, pelo menos, trazer a informação correta dentro do vídeo, né? Então, vamos lá. Se bem que, como você falou, né? É importante, nós respeitamos todo mundo que cria conteúdo, ninguém tá falando mal de ninguém. Só pra deixar bem claro que o canal Fernando Tutoré, que é em parceria com o iLoveKidStore, nós temos essa informação que a gente tá te passando aqui. E a gente busca a informação correta, tá, pessoal? Porque é bem provável, vamos lá, sendo bem sincera com vocês, é bem provável que não seja por mal que o pessoal fez esse vídeo. É bem provável que não seja. É possível que o contato, talvez, que esse pessoal tem na China, passou essas informações erradas pra ele, tá? Que acontece muito. Muito, porque chinês é assim. Provavelmente ele tem o contato com algum revendedor, ou até mesmo tem contato com lojinhas, né? Lojinhas aí, picaretinhas de AliExpress, Shopee, essas lojetas, né? E recebeu as informações erradas e passou as informações erradas, tá? Então, muito cuidado com a fonte em que vocês buscam as informações. Muito cuidado, tá? Vamos lá. Então, como eu tava falando, o W56, ele é um upgrade, ou melhor, um upgrade, digamos, de todas as coisas boas que teve nos últimos lançamentos custo-benefício. Tanto que o W66, ele é mais barato que o W56. Eu já tenho essa informação. Sério? Eu já tenho essa informação. A gente ainda não tem o preço certo, calculado, mas eu acredito que hoje ainda, de hoje pra amanhã, a gente já consiga disponibilizar ele à venda no site. Então, quer dizer que pra quem vai assistir, Franklin, depois no Corte F-Tech, já vai ter o link, se quiser comprar. Provavelmente já vai ter, sim. Provavelmente já vai ter ali no vídeo esse do Corte, já vai ter o link. Você pode olhar aqui embaixo na descrição, com certeza vai ter o link ali pra venda. Isso, o cupom F-Tech. Lembrando que até dia 31, 10% de desconto em todos os produtos do site, beleza? Então, seguindo aqui, ele é um produto em que você vai encontrar o quê? Botão coroa funcional, sistema de fazer e receber ligações. Deixa eu até fazer melhor. Botão coroa funcional, que veio da onde? W26+. Sistema de fazer e receber ligações, que veio da onde? W26. Você pode trocar a foto de fundo de tela, que veio da onde? W46. Você tem o carregamento por indução, que veio da onde? W46, ok? Você tem diversas funções ali dentro, que são uma mescla de todos esses produtos que eu lhe comentei, ok? O que você não tem nele? Você não tem 50 watch faces, como o Ivo 13 possui, tá? Você não tem todas as cores dele ainda, como o Ivo 13 possui, tá? E até eu vou abrir um parênteses. Vocês acham realmente que a Ivo ia lançar um Ivo 14 sem ter todas as cores e todos os tamanhos disponíveis pra venda? Não faz sentido. Então, e o W66 não é o Ivo 14, beleza? Voltando, você tem ali as cores preto, prata e rosé, rosé gold, e você tem apenas o tamanho 44 disponível à venda no momento, que é o que nós vamos ter no site, inclusive, tá? Tamanho 44, tamanho 40 milímetros, não há previsão. Assim como não há previsão do 40 milímetros do W36, que foi lançado recentemente, tá? Ele vai ser disponibilizado a partir de janeiro. É bem provável que vai ser no mesmo período a disponibilização ali do... A disponibilidade, perdão. A disponibilidade do W66, tá bom? Então, assim, você tem praticamente as melhores coisas de todos os últimos lançamentos em um produto só, beleza? O John Michael, não sei como é que se fala seu nome. O app desse W66 seria o Fit Cloud Pro. Exatamente, John. Justamente o Fit Cloud Pro que vem da onde? Do W46, se eu não me engano. Tá? Então, como eu disse, recapitulando, W66 é uma versão que juntou todos os melhores aspectos, né? As melhores características dos últimos modelos custo-benefício lançado. W66 é uma versão custo-benefício intermediário, digamos assim, porque ele vai ser mais caro do que os anteriores a ele, porém ele vai ser mais barato que o W56, tá, pessoal? Até para complementar, W66 possui apenas quatro watch faces e você pode adicionar watch faces novas, sendo que vai substituir uma, né? Então, você pode ter ali sempre três fixas e sempre trocar uma que você quiser. E você também vai poder colocar a foto de fundo de tela, tá? Dito isto, Fernando, não tenho mais nada o que falar sobre o W66, tá? De resto, ele vai ter o mesmo padrão de qualidade de construção, tá? Não sei dizer para vocês, ainda não sabemos dizer se vai ter algum tipo de redução de custo do produto, justamente para poder entregar um produto mais barato, se vai ter uma redução de custo em matéria-prima, tá? Mas o que a gente já tem a confirmação é que a tela é a mesma do Ivo 13, tá? A tela de 1.75, lembrando que o tamanho é 44 milímetros, idêntico ao Apple, porém a tela é 1.75 milímetros, né? O Apple Watch possui a tela de 1.78, então você tem aquela pequena tarjinha embaixo quase imperceptível, tá? Eu acho que de informações... E já você falou, tem informações que ele é mais barato que o W56. Mais barato que o W56. Seria, digamos assim, a opção para o pessoal que insiste e quer de todas as formas um relógio que troque a foto de fundo e que tenha o design mais idêntico ao Apple, beleza? Ele vai ser, sim, um dos modelos mais idênticos ao Apple, porque ele vai ter o mesmo design e características do Ivo 13, e ele vai poder colocar a foto de fundo, tá? Mas lembrando que ele não vai ter a quantidade de watch faces que o Ivo 13 possui, tá? E o que mais? E ele não tem disponível as cores azul, vermelho ainda e também os tamanhos 40 milímetros de todas as cores, ok? Muito bem, bem explicado. Então, como a gente falou, né, Franklin? Essa é a opinião do canal Fernando Duturaistec. Já deixamos bem claro para vocês aqui que a gente está sendo claro dando as nossas informações. A gente respeita que todo mundo faz conteúdo, fique sempre pela vontade. Se você está assistindo aqui o nosso canal, porque de fato você gosta da gente, né?